Vim te dizer que sinto no coração Pros amigos e colegas, companheiros e irmãos Quem tem olhos pra ver e ouvido pra escutar Quem tem boca agora cante, deixa o corpo balançar Oh, 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 oh Bale, funk, é paz e amor Oh, 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 cidade alta chegou Com a mineira zinco, pavão, leme, o galo, o salgueiro Oh, 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 oh Bale, funk, é paz e amor Oh, 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 cidade alta chegou Com a mineira zinco, pavão, leme, o galo, o salgueiro E aí, conceito? Demorou, paz e amor Humilde, junto MC Tuzin, Curuca, diga assim Desperta todos os funkeiros da cidade alta DJ, vem Deus Oh É, 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 é Vim te dizer Vim te dizer Vim te dizer Vim te dizer Que sinto no coração Dois amigos e colegas Companheiros e irmãs Quem tem olhos pra ver E ouvido pra escutar Quem tem boca agora Cante e deixe o corpo balançar Oh, 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 oh Pavão, lê meu galo, solqueiro, é Estou no baile, fã que tem conceito, pode escrever Seja na alta, no manguinho, lê me gale, eu sapi É, chato, badei, mesquitô, pera, rei, ou tirajá Vem pro baile, gatinha, pra me curtir e namorar Imagine se um dia, tu viesse a descobrir Aquela mina responsa, bora lá na iriri Mas você se mete em brigar, ela não pode entrar Essa é a desvantagem, vê pro baile pra brigar Oh, 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 é Oh, 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 baile, fã que a paz é amor Oh, 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 cidade alta chegou Com a mineira zinco, pavão, lê meu galo, solqueiro Oh, 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 é Oh, 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 baile, fã que a paz é amor Oh, 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 cidade alta chegou Com a mineira zinco, pavão, lê meu galo, solqueiro É, e pra finalizar, meus amigos sangue e pão Conheci uma menina, que mora na abolição Mas de repente lombrou, a lemonzada apareceu Procurei a menina, e ela desapareceu É, igual a veia muito, na mesma situação Até perde a namorada, por causa de confusão Vamos fazer o mundo novo, um paraíso pode escrever Passar franqueira deu um tempo, só depende de você Oh, 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 é Oh, 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 baile, fã que a paz é amor Oh, 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 cidade alta chegou Com a mineira zinco, pavão, lê meu galo, solqueiro Oh, 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 é Oh, 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 baile, fã que a paz é amor Cidade alta chegou, pra mineiras rincou Pavão, bebeu galo, toco